A cozinha é dele, mas foram elas que fizeram, a Tatiana e a Karine vão apresentar esse espaço. É uma cozinha masculina? Vocês acham que é uma cozinha masculina? Na verdade, nós fizemos essa cozinha pensando neles, né? Mas o público feminino está encantado com ela também, então pode ser dela também, né? Pode ser dele ou dela. Quando vocês pensaram numa cozinha masculina, o que seriam elementos que os homens gostam numa cozinha, segundo você? Pensamos em acabamentos nobres, mas que não tivesse que ter todo um cuidado, né? Como a pedra, por exemplo. Então nós usamos o Decton, que ele tem 0% de absorção, ele suporta temperaturas altíssimas. Então a gente sabe que o homem, ele está vindo para essa coisa da cozinha e ele gosta de cozinhar. Só que ele não tem os mesmos cuidados que uma mulher tem. Então não é que a cozinha só sirva para os homens, ela serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas tem algumas particularidades que o homem não precisa ter todo um cuidado com o material que está colocado aqui. O homem é mais prático, não é? O homem gosta, não quer, vai pegar a faca e vai cortar com fé alguma coisa, né? Não vai ficar, hum, eu vou cortar assim. Mas aí você tem uma super chopeira. Isso é muito masculino, uma super chopeira em formato de saxofone. Nós colocamos essa chopeira porque é um elemento que além de ter a funcionalidade chopeira, ela também fica como um elemento decorativo. Outra grande atração da nossa cozinha é a parrija, churrasqueira parrija, que os homens adoram. O homem gosta de muito equipamento. Vocês têm equipamento ali, tem esse super equipamento aqui. Por isso que a gente pensou nele. Algumas pessoas falam, ah, mas não tem geladeira. Não, não tem geladeira porque nós pensamos como uma segunda cozinha, uma cozinha de receber amigos, né? E por se tratar de homens que têm espaço para muita bebida. Então, nós temos adega, temos champanheira, cervejeira e o refrigerador de frigobar. São esses equipamentos que estão do lado de cá, então. Adega, champanheira, desculpa, cervejeira e um frigobar. Daí para as outras bebidas, né? Então, essa seria a cozinha que o rapaz usa. As moças provavelmente têm uma outra cozinha lá dentro do resto da casa. Na verdade, as moças aqui, elas têm um espaço especial destinado a elas. Que é o espaço onde elas vão ser servidas, né? Nós colocamos ao fundo ali uma mesa bem posta para que elas fiquem à vontade, né? E os rapazes fiquem aqui conversando, fazendo churrasco e servindo elas ali. Bem, assim a gente gosta de ser servida. Bom, tem uma bela bancada de madeira também, que aqui já é um espaço de refeições. Tem uma parede com relevo interessantíssima que se repete lá na frente. Depois a gente vai mostrar. Esse material o que é? É um cimentício? Esse material são placas de gesso com pó de mármore, para dar mais resistência, né? E outros componentes também. Mas a base dele é gesso. E aí vocês pintaram? Isso. Ela vem branca e pode ser pintada com qualquer cor e qualquer acabamento. Acabamento brilho, fosco. Nesse caso, fosco. Cada plaquinha dessa é uma placa separada ou não? Não, são quatro quadradinhos que formam uma placa. A placa tem 50 por 50. Então, o único cuidado que tem que ter são os recortes, né? Para não recortar o quadradinho no meio. Pode verificar aqui que nós cuidamos ali. O rodapé, a altura do rodapé para fechar os quadradinhos todos inteiros. Na largura da parede também. Ok. Tem que ter uma parede múltipla da medida do quadradinho. Isso, isso. E se tiver que fazer algum recorte, como o nosso nicho da televisão também. Então, dá para colocar alguns nichos, tem como fazer um painel, mas daí sempre cuidar essa questão, que os módulos vão ser de 25 em 25. Olha, o Ricardo fica ali, a gente passa pelo lado de cá. Vejo que vocês têm amarelo que se repete também aqui em volta dos equipamentos e nos armários. E aí a gente passa para o lado de cá, porque daí a gente mostra algumas coisas interessantes que a gente tem aqui. Aliás, várias coisas interessantes que a gente tem aqui. Vamos começar pelo armário, que é feito com aqueles caixotes de feira. Vocês que fizeram essa composição? Sim. Como é que vocês foram desenhando? Foram colocando, empilhando? É, na verdade, a gente foi colocando, porque nós queríamos dar destaque para a nossa... Plantário. Plantário, né? E queríamos que ele tivesse um elemento que não fosse um móvel convencional, que não ia ficar bonito dentro do móvel convencional. E aí nós tivemos a ideia de usar esses caixotes de madeira. E é só parafusado um no outro? É isso mesmo? Só parafusado um no outro. Porque nós queríamos expor, assim, alguns adornos, livros de culinária. E a ideia foi fazer uma coisa diferente, meio um retrofit, né? Buscar alguma coisa que ia para o lixo mesmo. E utilizar num ambiente requintado, elegante. Porque a gente gosta disso mesmo, é de misturar as coisas. Que não precisa ser tudo tão igualzinho, tudo da mesma cor, tudo combinandinho, como a gente fala. Então, a gente gosta dessa mistura, dessa mescla, dessa coisa que a gente pode trazer, captar o cliente. É isso que a gente quis mostrar aqui. Que a gente pode captar o gosto do cliente e traduzir. E aqui, bom, homem tem mais despojado também. Tem uma coisa interessante que eu vejo, que esses caixotes têm cara de terem sido caixotes realmente usados. Porque eu já vi gente fazer com caixote que você vê que nunca foi usado. Foi feito para o armário, né? Esses parecem caixotes que foram... Não, eles foram usados realmente. Nós tiramos eles de feiras. Caixote de verdade. De verdade. Autêntico. Aí, aqui tem... Como é que é? Plantarium. Plantarium. Ela é... Estão chamando de adeguinha de temperos, né? Mas a gente também pode chamá-la de uma estufa de temperos. Ela tem a iluminação natural. Que imita. Que imita, né? A iluminação natural. A temperatura e a irrigação. Vamos deixar assim para o pessoal beber. Isso. E a irrigação. Então, o proprietário não precisa vir aqui regar. Pegar a plantinha, colocar no sol para tomar uma luz, enfim, né? Ele vai vir só colher. E ela funciona mesmo. Para te dizer assim, a gente já está há cinco semanas, mais ou menos, de casa cor. Quatro, cinco semanas. Nós já podamos ela umas quatro vezes. Uau! Porque elas crescem demais. Que máximo! E tem sabor, porque a gente levou para casa e experimentou. A irrigação também é feita aí. Não precisa fazer nada. A irrigação não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Ela vai conectada lá atrás, como uma geladeira que tem a água. Sabe aquelas geladeiras que tem água na porta? Então, ela vai lá atrás um pontinho de água fria, né? Vai conectar um ponto comum de água e ela vai irrigar naturalmente. Tem uma boinha ali dentro. No momento que a água está baixa, ela vai encher automaticamente. É plantario.com.br o encontro? Plantario.com.br. Tem vários tamanhos? Não, só esse tamanho tem várias cores. É um pessoal da URGS que fez. Aqui do Rio Grande do Sul. Olha, uma hortinha. Mas tem uma outra aqui, ó. Tem uma outra horta. Essa daqui, como é que funciona? Essa aí funciona através... Ela tem umas bombonas, né? Dentro do recipiente. Então, você coloca a água, enche a bombona. Aí, ela vai alimentando, vai irrigando, no caso, né? Através desses fiozinhos de algodão. Mantenha a terra molhadinha. Dura 14 dias a água ali. Então, você pode viajar, voltar e a tortinha ainda está em perfeito estado. Essa que vocês estão sorteando. Vou colocar vários papéis aqui. Vou colocar vários. E ela chama horta vertical. Horta vertical. Verde vida. Horta vertical verde vida. Bom, mostramos dois jeitos de cultivar ervas e temperos na sua casa. E aí, aqui, que eu estava falando, que também achei bem interessante, é que vocês fizeram um pé de mesa com os elementos aqui de metal para a bancada. Vocês que bolaram isso? Foi. Foi nós que bolamos. Nossa mãe deve ter adorado. É que, na verdade, nós gostaríamos de uma coisa diferente, né? Que saísse... É. Então, nós resolvemos, pensamos, né? Primeiro, pensamos em vidro. Não, não vai ficar legal. Mas, quem sabe, então, uma mistura de ferros, né? Já que a gente está trabalhando com uma parte mais rústica. E ficou bem bacana. O pessoal gosta muito dessa... Ficou bem legal a composição. Composição. Aí, no piso, o que vocês usaram? Que mistura vocês fizeram aqui? No piso, nós usamos dois porcelanato. Réguas, né? De 1,20 por 20. Porque nós queríamos sair daquela formato convencional de piso que as pessoas usam, né? 60 por 60, 90 por 90. E aí, nós misturamos o porcelanato. Esse aqui, que é o... O Arf? Esse é o Oxidin, da Portinari. É, é um lançamento. Misturamos ele com a madeira. Porque tínhamos outros elementos de madeira no ambiente. Então, para dar aquela aquecida, né? E fazer tudo meio que se conversar. Nós paginamos nesse formato em espinha de peixe. E fizemos esse desenho com o porcelanato amadeirado de tanto em tanto. Faz assim comigo que você já me confunde. Ela é amadeira, não é porcelanato. Já toda hora eu tenho que pôr a mão para ver. Esse aqui também é porcelanato. Parece muito madeira. Mas ela é porcelanato, gente. E aí, nós também resolvemos subir com esse porcelanato Oxidin na churrasqueira, né? Para dar um acabamento. É o mesmo? É o mesmo, é o mesmo. Para compor esse acabamento, né? Ficar uma coisa mais limpa, assim, mais... E até para as pessoas poderem ver também como é que seria ele e somente ele, né? E para poder mostrar essa paginação e essa mistura que a gente fez. Aqui vocês misturaram com esse amadeirado, que é porcelanato também, o reforço para você. E também fizeram uma colocação diferente. Essa colocação não é convencional. Ela remete à colocação de espinha de peixe daqueles tacos menores do parquê. Mas não é um jeito convencional disso. Não é convencional. As pessoas chegam aqui e elas gostam muito de ver essa colocação. Elas até perguntam se elas vêm prontas assim na caixa, né? Mas não. Nós que fizemos. Ela não vem pronta assim na caixa, né? De quem que é o porcelanato? É da Portinari. Portinari? Então, é muito bacana o jeito de colocar. Vamos mostrar agora o lado das mulheres? A gente já mostrou bancada, já mostrou a horta, já mostrou os equipamentos. Mostrou o relógio? Tem um relógio aqui. Não dá para ninguém perder a hora nesse relógio aqui. A gente vai vindo para o lado das mulheres. Tem uma Santa Ceia aqui, Cartoon. Não é? De quem que é esse desenho? Lucas? É um artista de lajeado. É o Lucas. Quem nos forneceu foi a Evoque, que eles fazem esse trabalho de... Essa ponte entre o artista e o arquiteto. Que é bem legal. Muito legal. Aí tem esse aparador com essas divisões aqui que também gostei bastante, para deixar organizado a sua casa. Quem que é? Esse aparador é da Fernanda Eli. É uma amiga designer nossa. E daí nós pedimos para ela, nós já conhecíamos essa linha que ela fez da internet, né? Nós já tínhamos visto alguma coisa e nós pensamos em colocar aqui, que ia fechar super bem, né? Com essa madeira e uma coisa diferente, com linhas bem retas, os pés bem fininhos. Então, bem delicado mesmo. Bem delicado mesmo. Uma cristaleira sem portas aqui, que o homem não gosta de ficar abrindo e fechando porta, né? Esse foi o nosso objetivo. Como o homem é prático, nós pensamos, bom, a gente tem que ter tudo ao alcance dele. Então, vamos fazer uma cristaleira onde ele veja tudo e consiga pegar, sem estar se preocupando em abrir porta, limpar porta, né? Claro que não seria ele que ia fazer essa limpeza, mas para ficar bem prático mesmo o uso para ele, né? E aí, aqui agora a gente vai para o lado das mulheres. Ó, vem para cá e vamos ver se você vai conseguir mostrar. Aqui tem de novo o revestimento de gesso, pintado aqui com a tinta que chama, olha, esse cinza aqui chama flagstone. E aquele amarelo, você sabe o nome? Amarelo ouro. Aquele amarelo chama amarelo ouro? Não, peraí, a gente tem que ir lá olhar. Ah, eu vou lá olhar, porque é assim, as cores têm os nomes que eu adoro. Quem é que inventa o nome das cores? Nem a Naila da Tintas Renner sabe quem é que inventa esse nome. Curry sauces. Curry sauce, é o molho de curry, não é? Então, aqui vocês pintaram com o amarelo, ali com o cinza, aqui é o curry sauce, aqui é o flagstone. E a gente está do lado que os homens, que fica reservado para as mulheres na cozinha dele, um espaço para recebê-las. Aqui fica bem, olha, voltado para a rua também. Isso aqui é um cartão de visita de Casa Cor Rio Grande do Sul, para quem passa por ali, né? Fica com vontade de entrar para ver o que tem aqui. Daí vocês usaram linhas mais finas, transparência, para casar com esse vidrão aqui ou não? Também, e porque nós queríamos deixar também bem à mostra o pé da mesa, né? Então... Ah, o pé da mesa é de tronco. É um tronco de árvore. E para não fechar muito a vitrine, para as pessoas poderem olhar também mais aqui para dentro, usamos essa linha acrílica. E essa diferença nas cadeiras e puffs foi bem o que a gente quis mostrar mesmo, que muitas vezes o proprietário já tem duas cadeiras, ou ele tem dois bancos que ele gostaria de utilizar. Então, a gente não precisa se desfazer, né? A gente pode utilizar isso no espaço e compor com outras coisas. E, no fim, tudo conversa, né? Você que sempre pergunta se a gente pode usar cadeiras diferentes numa mesa de jantar, está aqui a resposta, olha. Se bem que essas cadeiras têm até a mesma linguagem, né? Porque são todas de plástico acrílico, mas poderia ter uma cadeira de madeira aqui facilmente. Poderia até, porque essa aqui, se tu não tocares nela, tu pode pensar que ela é de laca, né? Então, pode colocar assim. E a gente quer muito isso, porque nossos projetos, às vezes, os clientes pedem. Ai, mas eu tenho uma cadeira que eu gosto tanto, né? Então, vamos utilizá-la em algum ponto. Então, fica super aí uma dica, né? Para quem não quer se desfazer das coisas. Porque nós acreditamos, assim, que as coisas das pessoas têm história, né? Então, a gente gosta de mantê-las no local, para que tenha o jeito, a cara de quem está morando na casa. Legal, ó, aqui tem madeira, ó. Deixa eu ver o que é esse daqui, de quem que é? Da Gobi. Da Gobi, da Gobi Novelha. Os banquinhos bem simpáticos aqui na lateral. É um acrílico, uma laca. É uma laca? É laca, ali na lateral é laca. E aí, a gente finalizou. Mostrou a cozinha dele, mostrou o lado onde ele recebe as mulheres e as amigas, as mulheres dos amigos e tal. Gostei muito do jeito que vocês arrumaram a mesa também. Ó, nós vamos finalizar com essa imagem de como elas arrumaram a mesa, que é sempre um pepino também, né? Como colocar, como arrumar a mesa, todo mundo quer saber. Então, vamos finalizar com essa imagem. Agradeço a vocês, Tatiane e Karine, por terem mostrado, feito esse tour pela cozinha dele. A gente continua em Casa Corregando do Sul. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.